Música Olá, muito bom dia pra você, bom dia Márcia Elasmar, bom dia a todos que vão ficar com a gente agora até as 7 horas da manhã aqui no 6 horas notícias. Bom dia Juliano Couto, um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado, já se preparando pra fazer aquela foto e aquele vídeo e mandar pra gente pelo nosso WhatsApp que tá ligado aí do outro lado. Então manda seu vídeo, manda sua foto no nosso Já Acordei, o 993-27-6649 que a gente tá aqui esperando por você, viu? A gente daqui a pouco vai tentar fazer contato também com o Vitor Gouveia que hoje tá ao vivo com a gente na rua pra trazer as informações sobre as ocorrências policiais, tudo aquilo, né Juliano? É isso aí, vamos pros destaques? Vamos embora pro destaque, diretora? Bora? Bom dia pra você que tá aí do outro lado, vou decidir aqui, hein? Uma colisão entre dois ônibus deixou o motorista de um deles preso às ferragens, esse é um dos destaques de hoje do 6 horas notícias. E você vai ver também que um morador de rua suspeito de roubar e depois de matar um motorista de ônibus no dia 15 do mês passado foi preso. Um vendedor de polpa de frutas foi executado a tiros na zona leste de Manaus. E o dia de ontem foi marcado por manifestações dos professores e de concursados da área da saúde. 600 mil reais é a multa imposta pelo IPAAM à empresa acusada de poluir a orla do Rio Negro, no bairro São Raimundo. Esse é o valor que ela vai ter que pagar. E você vai conferir uma reportagem especial sobre o dia do autismo. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no 6 Horas Notícias, que já começou. Ok. Vamos dar bom dia para o Vitor Gouveia, que agora está online com a gente, está ao vivo com a gente aí de algum ponto da cidade, se preparando para trazer as notícias. Oi, Vitor. Bom dia. Bom dia, Márcia. Bom dia, Juliano. Bom dia a todos que assistem o 6 Horas Notícias. Olha só, já estamos na rua, a nossa equipe aqui posicionada para trazer as melhores informações. Todas as informações que aconteceram nesta terça-feira, na manhã desta quarta-feira, tudo ao vivo para você. E olha, hoje está bem movimentado. Nós temos várias ocorrências policiais e daqui a pouquinho nós vamos fazer uma entrada ao vivo lá da Arena Amadeu Teixeira, onde vários fãs do Sandy e Júnior, da dupla Sandy e Júnior, já estão acampando para comprar o ingresso que as vendas começam hoje em Márcia Lasmar. E eu pergunto para você e para o Juliano. Vocês vão para o show do Sandy e Júnior aqui em Manaus, Márcia e Juliano? Volto com vocês no estúdio. Vitor Gouveia, mas eu vou, vou fazer de tudo para ir, porque para mim é uma dupla que fez muito sucesso e essa turnê é histórica e a gente tem que participar. E eu, quando era mais jovem, parece que foi ontem, né? Acompanhei, ouvia todas as músicas deles, adoro a dupla, preciso dizer aqui, gosto muito da dupla e vou fazer de tudo para ir sim. Também gosto, vou estar na Front Stage. Vai estar na Front Stage? Ah, que bom. Me leva contigo. Levo você. E olha só, gente, ontem à noite a colisão entre dois ônibus deixou o motorista de um deles preso às ferragens. Bombeiros atuaram por quase uma hora para retirar o homem do veículo. Uma mulher grávida também ficou ferida no acidente. Quem acompanhou toda essa situação de perto foi o repórter Valdir Adriano. Uma cena desesperadora. A dona de casa, Eliana da Silva Guedes, era só mais uma das passageiras deste ônibus articulado. Ela sentia dores no peito após o acidente entre estes dois coletivos, na zona sul de Manaus. Mas ela não era a única. Uma outra mulher grávida também recebeu atendimento médico, depois de passar mal. O motorista deste ônibus, da linha 122, fazia uma conversão à esquerda, aqui pela avenida Itacoatiara. Ele iria até o terminal de integração 2, só que no sentido bairro, aqui da avenida Carvalho Leal, nesse cruzamento, também passava esse outro coletivo, da linha 671. Foi o momento em que os dois colidiram e o motorista, da linha 122, ficou encarcerado dentro do veículo e foi preciso a ajuda dos bombeiros para removê-lo. Foram instantes dramáticos. Por quase uma hora, os bombeiros tentaram retirar o motorista das ferragens, mas sem sucesso. Foi preciso este alicate hidráulico para cortar partes do coletivo. Só assim, Júlio César Ferreira de Lima pôde ser socorrido pelos paramédicos do SAMU. Ele foi levado para o hospital 28 de agosto, com uma fratura na perna esquerda. O motorista ficou preso na parte dos membros inferiores, os membros inferiores, ficou preso aí, nossa guarnição conseguiu fazer o corte do assento, com isso fazendo a retirada dele. No local do acidente, muitas pessoas reclamam da falta de sinalização e pressa dos motoristas de ônibus. Esse horário de pico, entre 5 e 7 horas da noite, é um horário complicado. O pessoal com pressa de ir para casa, aí acaba de ocasionar certos acidentes. Este foi o segundo acidente envolvendo coletivos, em menos de uma semana. Na sexta-feira, o motorista de um ônibus articulado perdeu o controle do veículo e invadiu a pista contrária da Alameda Cosme Ferreira, no Coroado. Três pessoas ficaram feridas, entre elas um homem, que também ficou retido nas ferragens. E olha só, um morador de rua, suspeito de roubar e depois matar um motorista de ônibus, no dia 15 do mês passado, foi preso. Ele levou o celular da vítima e confessou ter vendido por 250 reais. O suspeito já tem quatro passagens pela polícia, pelo mesmo crime, por furtos e roubos. Boris da Silva, França, de 22 anos, foi preso nesta segunda-feira, no centro de Manaus. Segundo a polícia, ele era morador de rua e é suspeito do latrocínio do motorista de ônibus Antônio Bento da Silva Filho, de 48 anos. O crime foi no dia 15 de março, na linha 515. Boris teria anunciado o assalto e pego o celular do motorista, que reagiu. Os dois travaram uma luta corporal. O suspeito pulou do ônibus em movimento. Foi quando a vítima caiu do coletivo, sendo atingida por uma das rodas do veículo e veio a óbito. A polícia chegou ao suspeito por meio das imagens das câmeras de segurança do coletivo. Nelas, é possível ver o momento da ação do criminoso. O homem anuncia o assalto, pega o celular do motorista e desce correndo. Antônio tenta pular em cima dele, mas se desequilibra e cai. No dia do crime, os colegas de profissão revoltados paralisaram três linhas da empresa Expresso Coroado. Eles colocaram fitas pretas nos ônibus, simbolizando luto. Na delegacia, o suspeito confessou à polícia que, antes do ocorrido, teria tentado assaltar outro coletivo, mas, como estava lotado, desistiu. Ele relatou que ele estava em outro ônibus e aí ele não cometeu o crime, porque haviam muitas pessoas. Ele desceu desse ônibus e entrou nesse ônibus da linha 515 e lá, verificando que haviam poucas pessoas lá, ele cometeu o crime. Logo após o assalto, Boris vendeu o celular do motorista por 250 reais. O suspeito já tem quatro passagens pela polícia, duas por furto e duas por roubo. Ele foi indiciado por latrocínio e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino. Triste, né? Reforços policiais vão ser enviados ao município de Lábria, que fica a 851 quilômetros de Manaus, nesta quarta-feira, para atuarem na área do Seringal São Domingos, que fica ali na divisa entre o Amazonas, Acre e Rondônia. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, essa é a região de um conflito agrário que resultou, no último sábado, na morte de um poceiro. Segundo a Polícia Militar, no sábado, quatro homens encapuzados e armados, vindos de Nova Califórnia, em Rondônia, chegaram ordenando que as famílias que ocupavam lá o Seringal deixassem o lugar imediatamente. Segundo as testemunhas, os pistoleiros expulsaram os poceiros a tiros e incendiaram as casas. Por todos esses motivos, o reforço policial no local vai ser necessário. Olha, a gente noticiou aqui no Seis Horas Notícias a condenação do médico Carlos Jorge Curi Mansila por um dos casos de erro médico durante cirurgias plásticas. Pelo menos 20 pacientes acusam o cirurgião pelo mesmo crime e aguardam ainda a resposta da Justiça. Emília Alencar é uma das vítimas do médico Carlos Jorge Curi Mansila. Em 2011, ela fez três cirurgias reparadoras nos seios e no abdômen. E mesmo depois de quase nove anos, convive com sequelas no corpo e faz uso de várias medicações. A gente não tem mais a vida como era antes. Tudo foi mudado e para pior. Eu não sei explicar. Eu nem me sinto eu mesma. Quanto mais ser mulher, eu me perdi no meio disso tudo. Além dela, pelo menos 20 mulheres acusam o médico de erro em cirurgias plásticas. Nesta segunda-feira, ele foi condenado a oito anos de prisão em uma das ações. O caso envolve a cirurgia da paciente Maria Altenísia, que resultou na morte dela. Em primeira instância, o médico foi condenado pelos crimes de estelionato e homicídio cuposo, quando não há intenção de matar. Foi publicado agora, acho que, dia 1º, ontem. E, a partir da publicação, abriu o prazo e estamos aguardando aí a interposição do recurso ou o trânsito julgado para iniciar o cumprimento da pena. As diversas denúncias começaram nas redes sociais. De início, o médico foi iniciado com lesão corporal grave, danos estéticos e materiais. Em junho de 2013, o Conselho Regional de Medicina informou que Carlos Cury não possui autorização para exercer a função de cirurgião plástica. Segundo o juiz, apesar do réu ter uma série de processos em tramitação, ele ainda é considerado primário, pois não há sentença transitando em julgado. Carlos Cury teve o registro de médico cassado pelo Conselho Federal de Medicina e, apesar de condenado, não foi preso. A defesa ainda pode recorrer da decisão, mas a justiça deve pedir a prisão preventiva dele porque o médico saiu de Manaus sem autorização judicial. Toda viagem que ele possa vir a fazer, ele tem que pedir autorização do judiciário. Uma vez não fazendo esse pedido de autorização, cabe, no caso, a revocação da liberdade provisória e a decretação da prisão processual, no caso, a prisão preventiva. Esse caso, Juliano Couto, reacende aquela velha discussão sobre o preço que se paga por uma cirurgia plástica. Muitas mulheres querem fazer o procedimento e não querem pagar o preço por aquele procedimento. A gente viu isso muito na época da Venezuela, em que ainda funcionava e que ainda tinha alguma estrutura, que muitas mulheres arriscavam a própria vida indo para a Venezuela para fazer cirurgias plásticas. Voltavam de lá 24 horas depois e vinham ter hemorragias e sequelas aqui no estado do Amazonas, aqui na capital do Amazonas. Então, a gente precisa entender que, para fazer uma cirurgia plástica, você não pode fazer qualquer preço, porque esse preço que você vai pagar pode custar a sua vida. E, principalmente, procurou um cirurgião plástico, achou o nome desse cirurgião, procura lá na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica para saber se ele está inscrito. Esse é o primeiro passo. Porque, para você se inscrever na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, você tem que preencher critérios, você tem que ter habilitação técnica, tem que ter certificações e especializações na área para poder você garantir a segurança do seu procedimento e garantir que você está fazendo a cirurgia com alguém realmente qualificado. E uma outra dica é sempre conversar com pessoas que já fizeram procedimento com esse profissional, saber se tudo deu certo, se o pós-operatório deu certo, que aí você vai ter uma base se realmente aquele profissional está qualificado para fazer aquele procedimento. Se ele deu atenção à paciente, é muito importante isso, se ele acompanhou o pós-operatório da paciente, estava disponível pelo telefone, pelo WhatsApp, por qualquer meio de comunicação, que fosse rápido entrar em contato com ele e falar com esse médico. Então, realmente, é a velha máxima. A propaganda do boca-ouvido é sempre a melhor na hora de você escolher um profissional, principalmente quando você fala de procedimento médico. É verdade, Márcia. Deixa eu mudar um pouquinho de assunto aqui. um vendedor de polpa de frutas, ele foi executado a tiros no final da tarde de ontem, lá na Zona Leste de Manaus. O crime pode ter sido motivado por vingança, já que ele teve aí a imagem compartilhada nas redes sociais após ser apontado como um estuprador por moradores lá do bairro. Um crime ainda cercado de mistério. Mário Sérgio Oliveira Eges, de 38 anos, foi executado a tiros por um homem ainda não identificado. O caso foi na rua Ouro Preto, no Coroado, Zona Leste de Manaus. A vítima vendia a polpa de frutas aqui na frente dessa drogaria, como todos os dias. Só que no final da tarde, um criminoso, já com arma em punho, se aproximou do rapaz e disparou pelo menos cinco vezes. Um dos tiros atingiu as costas do rapaz, que ainda tentou fugir. Quando ele caiu, recebeu mais quatro disparos na cabeça e morreu aqui no local. Os disparos partiram de um revólver, segundo a polícia. O suspeito fugiu a pé logo depois de matar a vítima. O crime pode ter sido motivado por vingança, já que o homem teve a imagem compartilhada nas redes sociais associando-o a um possível estupro. Mário aparece nessas imagens da câmera de segurança de uma casa do bairro. Segundo o autor da postagem, ele teria mostrado as partes íntimas a uma jovem da região. O crime teria sido testemunhado pelo mesmo rapaz que divulgou o vídeo nas redes sociais. É ele quem aparece tentando imobilizar o possível abusador que foge em sua motocicleta. Na mesma publicação, a testemunha teria incitado o assassinato a possíveis traficantes do coroado. Houve alguma divulgação de que esse indivíduo teria efetuado um estupro e, em cima disso, pressupõe-se que houve esse acerto de contas. Mas isso é uma linha de investigação que a APC vai seguir. Segundo familiares, Mário Sérgio já foi preso no passado, mas não por crimes sexuais. Ele cumpriu pena por roubo e, desde que saiu da cadeia, trabalhava como vendedor de poupas de frutas no local onde morreu. Câmeras de segurança da região devem ajudar a polícia a identificar o assassino. Está no início da investigação, a gente está conversando com os familiares. Vamos pegar informações com populares aqui também para a gente tentar chegar na motivação e autoria do crime. Dois homens foram apresentados pela polícia, sendo um deles suspeito de ter matado um comerciante aqui em Manaus em fevereiro deste ano. Vladimir da Silva Xota, de 27 anos, responde por uma tentativa de homicídio que aconteceu em 2015. E por descumprimento de medida cautelar, acabou sendo preso na noite desta segunda-feira. Se recusava a ir na justiça para responder pelo crime e acabou tendo sua prisão preventiva decretada. Agora, felizmente, está preso, será encaminhado à cadeia pública e futuramente será julgado por esse crime, por tentativa de homicídio. Em um segundo momento, foi apresentado o vulgo Costelinha. Segundo a polícia, ele faz parte de uma organização criminosa aqui do Estado e essa organização teria participação no homicídio de um empresário, que aconteceu no dia 14 de fevereiro. O Costelinha foi identificado como Daniel Lima de Assis, de 20 anos. Ele foi preso no dia 23 de março, suspeito de participar do homicídio do comerciante Fabrício Almeida Farias. E conseguimos ver que ele foi mencionado em pelo menos outros três homicídios. Estamos levantando essas informações para passar para vocês com segurança, mas pelo menos outros três ele está sendo citado juntamente com o grupo criminoso ao qual ele faz parte. Daniel foi indiciado por homicídio qualificado e após os procedimentos cabíveis, será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória Masculino. Vladimir também será encaminhado para o CDPM. Dois homens foram presos em flagrante suspeitos de furtar mais de 60 hidrômetros só no mês passado, nos bairros Japiim e Petrópolis, que ficam ali na zona sul de Manaus. Com eles também foram encontrados 100 gramas de cocaína. Segundo a polícia, eles furtavam para retirar o cobre e revender esse material e com o dinheiro arrecadado comprar as drogas. Jonas Martins, de 34 anos, e Kennedy Tavares, de 26, vão responder por furto qualificado e tráfico de drogas. A polícia lembra que quem compra esse tipo de material irregular também pode ser preso. Bom, agora a gente vai, vou aqui com a Marcela de Mar, porque a gente vai chamar uma situação aí de um incêndio, é isso, né Marc? A gente vai trazer um incêndio que aconteceu lá no Grande Vitória, numa casa de madeira, onde pelo menos dois cachorros morreram. A gente está vendo aí as imagens nesse momento. Era um local que foi alugado para esses proprietários, eles não estavam no local ainda bem, mas tinham dois cachorros na residência que acabaram morrendo queimados. Olha só o tamanho das chamas, olha só o que a gente está trazendo para você nesse momento. Mais um incêndio, esse ano nós já tivemos alguns incêndios que trouxeram muito susto para todo mundo. Vamos contar também com o incêndio de dezembro, que aconteceu lá no Educandos e que deixou cerca de 700 famílias desabrigadas. A gente está vendo as imagens aí dos bombeiros no momento em que chegam para tentar controlar os incêndios lá do Grande Vitória, você acompanha as imagens. E infelizmente os animais de estimação que estavam dentro da casa aguardando os donos voltarem do trabalho morreram queimados porque estavam presos nessa residência. Ainda não se sabe as causas desse incêndio, provavelmente um curto-circuito, porque sempre é essa a causa, sempre é um caso de curto-circuito, mas a gente vê aí mais uma vez o fogo acabando com os móveis, acabando com as casas, acabando com os sonhos das pessoas, com o lar das pessoas, como a gente está vendo nessas imagens e como a gente já trouxe em outras ocasiões esse ano ainda, né, Juliana? Exatamente. A grande preocupação aí, Márcia, dos vizinhos, quando chamou ali o corpo de bombeiros, é muita casa de madeira próxima. Aí a população ficou desesperada, muita casa de madeira. Graças a Deus que os donos da casa não estavam, mas a gente se solidariza aí com os animaizinhos, os dois cachorrinhos, como a Márcia falou, estavam presos ali na casa. A população não conseguiu ajudar, não conseguiu retirar. Até teve essa tentativa, a gente tem essa informação, mas os dois cachorrinhos acabaram morrendo aí. Mas que bom que outras casas também não foram atingidas aí, foram preservadas pelos bombeiros. Vamos chamar o Vitor? Vitor vai trazer agora notícias ao vivo pra gente do que está acontecendo na cidade. Vitor Gouveia, que está já circulando aí pela capital pra poder obter as primeiras informações essa manhã de quarta-feira e trazer pra você essas informações em primeira mão, né? Vamos ver o que ele traz pra gente? Oi, Vitor, bom dia. Bom dia, Juliano, bom dia, Márcia. Nós estamos de volta ao vivo, agora para trazer as ocorrências policiais da madrugada agora e também da manhã desta quarta-feira. Olha só, um adolescente de 15 anos, ele foi apreendido, suspeito de ser o autor de um estupro a outro adolescente, que aconteceu em janeiro de 2018. Olha que caso, hein? Os dois jovens, eles estariam assistindo a um conteúdo pornográfico. Foi no momento em que o autor do crime acabou retirando as roupas da vítima e consumando esse estupro. A vítima, na época do crime, ele acabou passando por um exame de conjunção carnal, que acabou dando positivo para o estupro. E só agora, em abril, esse adolescente acabou sendo apreendido. Em outro caso, Márcio e Juliana, um idoso de 55 anos, acabou sendo espancado pelo próprio filho. Tudo isso aconteceu na noite desta terça-feira. Os dois estariam bebendo em um bar quando aconteceu um desentendimento entre eles. Então, o filho acabou pegando uma perna manca e espancando o próprio pai. Os policiais foram acionados para essa ocorrência, onde, chegando lá, o filho acabou sendo preso e o pai, que estava espancado, foi levado para o hospital. Olha só que caso, hein? Quem tem um filho desse nem precisa de inimigo. Em um terceiro caso, Márcio e Juliana, motorista, cobrador e passageiros da linha 455, foram feitos de reféns na noite desta terça-feira também. Três homens, fortemente armados, entraram no coletivo e acabaram anunciando o assalto. Esse caso ocorreu lá na comunidade Santa Marta, lá na zona norte da capital. Os três homens fizeram a limpa, levaram todos os pertences e, depois, acabaram fugindo sem ser identificados. A polícia agora deve abrir um inquérito para apurar melhor este caso. Essas foram as ocorrências policiais da manhã desta quarta-feira. Márcia e Juliana, daqui a pouquinho nós voltamos ao vivo para trazer mais notícias para vocês, que estão assistindo aí o 6 Horas Notícias. Volto com vocês. Obrigada, Vitor Gouveia. Obrigado, Vitor. Daqui a pouco a gente volta a falar ao vivo com o Vitor Gouveia. A gente vai passar o bloco rapidinho, mas antes a gente quer saber da sua participação, a gente quer o seu bom dia aqui no 6 Horas Notícias. Manda para a gente a sua foto, não esquece de colocar o seu nome e também o bairro. E olha, tem promoção aqui no 6 Horas Notícias. Tem sorteio de dois ingressos para o Vila Mix, que acontece agora sábado, lá na Arena da Amazônia. Para você poder concorrer a esses ingressos, tem que fazer uma foto com o símbolo do 6 Horas Notícias ao fundo. O símbolo aqui, ó. É, aqui, ó. Ou a gente aqui, né? Todo mundo ligado. Então a gente vai para o intervalo, na volta já prepara o celular, faz as fotos e manda para o nosso WhatsApp, que está aí na tela 993 27 66 49. É isso mesmo. E o sorteio vai ser na sexta-feira. Então tem esse restinho de semana até sexta-feira para você mandar a sua foto com o 6 Horas Notícias de Fundo para participar aí e para você conferir de pertinho o Vila Mix. Não sai daí que na sequência a gente vai falar sobre manifestações que aconteceram ontem da saúde e também dos professores. É daqui a pouquinho que a gente está de volta. Não sai daí não! Música 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 Música